Olá, pessoal! Aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Fultman, do canal Planta é Semistério e blog Orquídea Semistério. E agora, como prometi e como todos estavam esperando, venho para mostrar o resultado do processo de estaquia de Ixora, isso mesmo, da nossa querida plantinha ornamental de flores coloridas Ixora, gente. Então, vocês estão vendo aqui a estufinha com as plantas vivas, olha aqui, com brotos. E agora, vamos lá para ver o resultado? Então, estaquia, né? Eu plantei por volta de novembro, final de outubro, novembro, eu fiz esse vídeo da Ixora fazendo a estaquia. Aí, deixei um pouco mais de dois meses, era para abrir em janeiro, mas acabei não abrindo em janeiro, porque as condições do clima, como falei, estavam insuportáveis. Muito calor, então, provavelmente ia ter uma mortalidade muito alta, porque estava muito quente, muito seco e sem chuva, o que é péssimo para você fazer transplante. Mesmo em local sombreado, elas iam sentir muito. Então, agora que o clima melhorou, eu vou fazer aqui o transplante dessas mudas, ok, gente? Só isso. Mas, tem um pouco de uns três meses, mais ou menos, que estão aqui, estão enraizadas, e agora vocês vão ver que dá certo e que não é difícil. E a estufinha, eu não precisei fazer nenhuma rega, ela está molhada desde aquela época, sem ter que molhar, ok? Prontinho, gente. Está aqui, como vocês podem ver, várias mudas verdes, Então, tem uma boa taxa de pegamento, algumas mortas, o que é natural, né? Sempre tem, nunca você chega a um 100%, sempre vai ter alguma mortalidade, né? Estacas que não pegaram, isso é muito natural. Isso acontece em qualquer processo de produção de muda que você vai fazer, sempre tem mortalidade. Mas, notem aqui, ó, que tem um bom número de estacas verdes, com brotação e que estão enraizadas, gente. Então, só para mostrar para vocês que dá certo, eu vou agora tirar, né? Vamos limpar aqui primeiro, estou tirando aqui folhas mortas, material morto aqui, ó, para facilitar aqui a remoção dessas estacas daqui. Então, agora, gente, o processo é remover as estacas aqui da estufa, mas não puxem, gente. Se vocês puxarem, igual aqui, ó, essa aqui não estava enraizada, então, tudo bem, eu puxei, não tinha problema nenhum, estava morta. Mas, se vocês puxarem uma enraizada, vocês vão quebrar as raízes e podem matar a sua estaca. Então, antes de tirar, soltem a terra bem, né? Se estiver meio duro, aperte o balde, no caso, o vaso, para soltar bem a areia aqui, para deixar bem soltinho. Então, com uma ferramenta e tudo, tentem revolver e puxar por baixo. Ou vocês viram o vaso, o balde, para soltar essa areia aqui, ok? Como está aqui meio duro e tem muita coisa, eu vou virar esse balde aqui, que eu usei, para estar removendo essas estacas, gente. E já volto para mostrar para vocês, então, aguenta aí. Despejei aqui, ó, e já comecei a tirar, ó. Olha aqui, ó, enraizada, se a luz deixar, né? Só para vocês verem, ó, está aqui, ó, primeira estaca enraizada, ó, está enraizada. Tem mais aqui, ó, olha aqui, ó, olha aqui para vocês verem, ó, está aqui, a prova, ó, enraizou tudo. Está enraizado, gente, ou seja, dá certo fazer, muda por esse procedimento, ó, estacas enraizadas. Tem mais, não acabou não. Então, essa aqui, ela não enraizou, ó, acontece, como eu falei, ó, mesmo ela brotou, às vezes acontece isso, algumas estacas. Elas brotam, mas não enraizam. Então, esse material, geralmente, não é um bom material, a gente descarta. É um material que não tem futuro. Veja aqui, ó, outra bem enraizada, ó, tem uma bola aqui. Então, vocês podem ver aqui, ó, está bem enraizada. Então, está aqui, ó, tem várias enraizadas. Vamos ver mais aqui? Vamos! Ó, essa é da outra, daquele grupinho que brotou e não enraizou. Então, descarta. Que brota e não enraiza, gente, a gente descarta mesmo. Isso é normal. Deixa eu ver, ó, aconteceu com algumas aqui, ó, várias. Talvez também porque estava muito embolado, ou mesmo a muda que não era boa. Isso acontece muito. Então, não é um problema. Deixa eu ver se tem mais aqui. Não eram tantas assim. Vamos lá. Pois bem, gente, tem poucas aqui, ó. Outra que aconteceu, o mesmo problema, ó. Brotou e não enraizou. Ok? Deixa eu ver se tem mais. Não, era só isso que tinha mesmo, ó. Está aqui, ó. Outra que não enraizou. Ok. Não tem problema. Para mim está ótimo. Quanto menos muda, eu não tenho espaço para botar tanta coisa assim. Então, está aqui, gente, ó. Mudas enraizadas. Processo dá certo. Vocês estão vendo aqui, ó. Dá certo. Eu fiz sem botar um estimulante para enraizamento. E as minhas mudas, como eu falei lá, não eram mudas muito boas. Mas, se eu deixasse mais tempo, provavelmente ia enraizar melhor. Mas, está bom aqui, três mudas para mim está mais que o suficiente. Então, tenho três mudas enraizadas. O restante, ou não pegou, ou ficou verde e não enraizou. Mas, vocês estão vendo aqui, ó. O processo dá certo. Então, ó, enraizadíssimo. Vou replantar essas mudas e vou fazer uma outra remessa de enraizamento. Agora, deixando mais espaço para elas e separando por tipo de Ixora. E vou mostrar para vocês depois. Ok, gente? Então, agora o plantio. Vamos lá? Estou aqui de volta com as que enraizaram. Como vocês podem ver, dá certo. Tanto para qualquer tipo de Ixora. Mas, eu tive uma taxa baixa de pegamento. Isso, mais provavelmente, aconteceu por causa da qualidade das mudas. Ou seja, as mudas não estavam muito bonitas. Não estavam boas. Com uma qualidade. As plantas estavam meio largadas. Então, muito importante. Portanto, se vocês querem fazer muda das suas Ixoras, vocês têm que deixá-las fortes e saudáveis para estar fazendo a estaquia. É muito importante isso. Então, isso ajuda demais no enraizamento dessas estacas. Plantas saudáveis e fortes. Plantas debilitadas, meio ruim. O enraizamento não vai ser tão satisfatório assim. Mas, mesmo assim, elas ainda enraizam, como vocês viram aqui. E eu fiz mais aquele enraizamento para demonstração. Não foi para produção em larga escala. Foi para demonstrar que elas enraizam. E aqui está a prova, gente. Então, o próximo passo, após o enraizamento, é o plantio. A gente, como eu fiz em outros aqui, o plantio aqui pode ser em recipientes, em saquinhos, como esses aqui de muda, ou vasos. Mas, evitem já estar passando para o local definitivo de imediato. Aqui, agora, a gente tem que aclimatar essas mudas antes de estar fazendo o plantio definitivo. Ok? Então, os saquinhos de muda, os vasos são o ideal. Substrato para elas. Podemos usar o substrato do tipo floreira pronto. Também, como aqui, o Top Garden, que é um exemplo. Podemos usar esse material, que eu não vou usar. Podemos usar também a mistura de 70% a 60% de terra, terra adubada dessas ou de quintal. E 30% a 40% de esterco, bem curtido, gente. Essa mistura podemos estar usando também para fazer o substrato das nossas Ixoras. E podemos estar colocando também junto a farinha de osso, para dar uma melhorada no enraizamento inicial dessas mudas, o pegamento inicial. Ok? Então, agora aqui, depois disso, eu vou fazer esse plantio imediato. A gente deve sempre plantar logo que tira. Não pode ficar enrolando muito, porque senão as raízes desidratam. E aí você perde a sua muda, gente. Daí acaba perdendo a muda, ou ela dificulta muito o pegamento. Então, tem que ser o mais rápido possível. E sempre escolham dias nublados ou chuvosos, mais fresquinhos, para fazer esse procedimento. Gente, evite os dias de muito calorão, como a gente andou tendo por aí. Ok? Então, já estou plantando aqui para vocês verem. Vou plantar essas mudas. Vou botar um pouco de substrato aqui também. Então, ó. Está aqui. Vou colocar aqui. Aqui. Ok? Então, está aqui, ó. Plantadas as três. Já plantei as três aqui, para vocês verem. E o próximo passo agora, depois de replantado, gente, como vocês podem ver aqui, as que pegaram. Após o plantio, a gente deve levar para o local de sombra. E elas vão ficar ali, aproximadamente um mês, em local de sombra, mas com boa claridade. Com certeza, sempre com uma claridade razoável. Mas não podem pegar sol nesse período. Até elas se acostumarem, gente. Quando elas se acostumarem, após esse mês, vocês vão ver que elas vão estar brotando, vão estar verdes, vão estar vivas. Então, aí vocês podem começar a acostumar suas plantas aos poucos. E, depois desse período, começar as adubações para fortalecer a sua planta, antes de passar para o local definitivo. E era isso que eu tinha. Agora eu vou levá-las para o local de sombra e deixar elas ali se recuperando, gente. E, como eu não fiquei satisfeito com esse enraizamento, que foi muito pobre, eu vou fazer um novo enraizamento, procurando mudas melhores e mais espaçado. E separando por tipo, né? Mini, média a grandona, ok? Vou separar e depois eu vou mostrar para vocês. Mas vocês viram aqui que não é difícil. Elas enraizam. É só ter muda de boa qualidade. Coisa que eu não estava tendo no momento. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês de enraizamento de Ixora. Dá certo. Agora, vou depois mostrar o crescimento dessas mudas e o resultado do outro enraizamento, ok? Espero que tenham gostado. E, se sim, deem um joinha no vídeo e se inscrevam no Planta Sem Mistério e acompanhem o Orquídea Sem Mistério, gente. Forte abraço a todos e agora eu fui!